Cês viram que saiu o teaser do TCG? Cês viram? Cês viram? Cês viram? A Ana me mandou ontem no PV e eu olhei e eu pensei Não, isso aqui eu vou ter que ver em live, mano Isso aqui não vai ter como não Vou me segurar pra ver isto em live Novo trailer de gameplay Vamos jogar Genius Invocation TCG Eu gosto que eu pesquiso Genshin Impact Olha meu vídeo aqui, ó Olha meu vídeo aqui, ó Ó, ó, ó Se você não assistiu Tá na hora de assistir, hein? Vamo ver, vamo ver Ih, eu já vi a cauda de gato ali Eu já vi a cauda de gato Ih Será que não mentiram pra mim? Será que aquilo lá realmente era a cauda do gato? Vamos ver, vamos ver Pão Ih 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 Ai, que bonitinho Nossa, nossa Olha esses cards, mano Oh, 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 oh Assim, assim Nossa, que Ai, que bonitinho Gente, assim, ó Só parando aqui, só pra dizer Ahn Isso aqui podia virar um produto real, tá? E eu juro que eu pagaria um salário mínimo Pra ter um set de cartas disso, tá? Eu juro que eu trabalharia Comendo pão e ovo o mês inteiro Só pra poder comprar um set de cartas disso, tá? Original É... Não, bem que melhor tem meus pais Nossa, com certeza Você pode imprimir Não é a mesma coisa Não é a mesma coisa Ai, que bonitinho Cadê a carta da chininha? Cadê a carta da chininha? Ah Opa Falta a legenda Faltou a legenda Bem-vindos à Cada do Gato Ah, que bela surpresa Sim Não entendo Não entendo Como assim? Eu preciso de carta pra jogar Mas eu preciso jogar pra ganhar carta Como é que funciona isso? Ué A gente já... Nossa A gente vai até jogar contra outros personagens, mano? Nossa, eu quero ver se isso vai tá balanceado, mano É muito boneco Hihihihihi Que maneiro, que maneiro Que maneiro Gostei pra caramba Tô muito hypado pra isso, chat Pelo amor de Deus Só, eu tô preocupado Porque eu vi um vídeo Hoje No TikTok Acho que foi do Sage do Gacha Hell, tá ligado De ele dando uma analisada Em algumas coisas do 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 TCG Deixa eu mostrar pra vocês aqui Daí vocês vão entender melhor do que eu explicando Se liga Mano, vai ter 145 NPCs No mundo aberto pra você jogar Isso é coisa que eu não analisei Quando eu tava vendo o teaser, mano Tipo, 145 NPCs Tá escrito aqui Tá ligado Tipo, caraca, mano Você vai ter 145 NPCs Pra batalhar 145 NPCs No mundo aberto No lançamento do negócio É muito NPC É muito NPC Só que agora Vem a tristeza 27 cartas de personagem Chate 27 Cartas de personagem Isso é muito triste Porque eu não Eu não vi Carta da Kiki Eu não vi Da Kokome Eu não vi Da Shinian E agora eu descobri Que só tem metade dos personagens Em cartas Será que a Shinian vai estar? Óbvio que a Shinian não vai estar É óbvio É óbvio que ela não vai estar É lógico que não Vai ter Shinian Nossa Que tristeza Acho que vai ter só os 5 estrelas Não porque a gente já viu Um monte de 4 estrelas Aqui mesmo no teaser Só mostrou 4 estrelas Praticamente Quase Ó aqui a Noelle O Xingqiu A Kolei A Fischio A Jona A Shanling Pô, a Liu é inteira Menos a Shinian Isso que é triste Mas eles são T5 A Kolei também é T5? Uhum O que o pessoal prefere usar O viajante do que a Kolei Então Tem várias cartas de personagem Que são monstros Tem isso também Tem carta de personagem Que são monstros How many characters 50 e alguma coisa Tem 54 personagens Jogáveis no Genshin Ou seja Vai ter metadinha só Pois é, então Agora com isso que tu falou É pior ainda Porque vai ter Carta de boss Então Né Pô, calma, calma, calma Calma, calma Calma lá Calma lá Volta um pouquinho E E outra coisa É Uma coisa que ele vai falar É que aqui ó Parece que libera Novos Novos NPCs Por level Então talvez esse número Aumente Aqui Mas outra coisa Que eu vi também Que eu achei Interessante Que os caras Citaram na live E tal Eu acho que eu cheguei A comentar na live Mas o sistema De De jogar cartas Aqui Do Genshin Ele parece muito legal Tipo Esse sistema De você usar dados De elementos É um pouco parecido Com o sistema De De energia Do Pokémon Né Que você tem que usar lá Os As energiasinhas Lá de elementos Pra Pra usar os ataques E Acho que é mais parecido Com isso mesmo Só que Aparentemente O seu objetivo Aqui Não é tão Yu-Gi-Oh Assim Tá ligado Porque Eu acho que Todo mundo vai começar Com três personagens Tipo Três personagens Aqui Três ali E o objetivo É unicamente Você derrotar Os três personagens Do time inimigo Você não vai poder Ficar largando Personagem Eu acho Acho que você só vai Poder ficar largando Cartas de artefato Cartas de arma Pra Pra melhorar Os personagens No meio da Da batalha Pode ver que Aqui embaixo Não tem nenhum Personagem Pelo que dá pra ver É só carta Que parece de equipamento Ou magia Então Nunca joguei Pokémon Eu também não sou Muito de Pokémon Eu acho que Tem a carta do Oz Eu acho que a carta do Oz E pai é a habilidade Da Fischl Porque como eles Explicaram na live Vai ter habilidade E ult Tipo Vai ter ataque normal Habilidade E ult Só que a habilidade E ult Eu acho que vai gastar Os teus dados De elemento Eu acho que vai ser Por aí Dá pra ver aqui também Aqui mostrou um pouquinho Da skill da Noelle Aqui no cantinho Ó Aqui ó O ataque E o escudo A ult Pode estar aqui pro lado Isso é interessante Mano Isso é interessante A carta Tem várias formas De atacar Só que Eu não vi eles Comprando dados Eu acho que Você vai ter Aqueles dados Ali E só Tá ligado Eu acho que É Eu acho que a habilidade É útil É o último recurso Eu acho que é realmente Último recurso Assim Porque eu não vi Ninguém comprando dados Em nenhum momento Só tem os Oito dados iniciais Ali Acabou Mas parece bem simples Parece que as partidas Vão ser bem rápidas Também Porque o objetivo É simplesmente Zerar a vida Do inimigo Das três cartas Do inimigo Então acho que vai ser Bem Bem tranquilo Isso vai ser legal Vai ser legal Vai ser legal É Hehehe Eu tinha comentado Com vocês Que tá praticamente Confirmado Né Que a princípio Eu devo cobrir O TCG No sábado Que vem Sem ser nesse sábado No outro Tá Então A atualização Vai sair Da terça Só que Eu não vou jogar Nem na quarta Nem na sexta Do TCG Só avisando vocês Eu vou jogar No sábado Porque eu recebi Um convite Da Royalverse Pra cobrir O TCG Mas tá marcado Pro sábado Então no sábado Eu vou fazer As minhas primeiras Impressões Do TCG Ok E a princípio Daí Sem ser esse sábado No outro Eu vou cobrir O TCG Fazer as primeiras Impressões E no outro Sábado Eu vou De novo Fazer TCG Só que Daí No modo PVP E aí Eu vou Jogar contra Vocês Do chat Pessoas Aleatórias Então A princípio Fiquem aí Marcadinho Pro dia 10 E pro dia 17 Vou solar É Bom vocês montar Os decks Aí É bom vocês Montar os decks Guia de cartas Vai ter Vai ter Ó O TCG Sai na terça Eu vou fazer As primeiras Impressões Do sábado Então na outra Sexta Já deve Sair guia Do sistema De cartas Provavelmente As minhas cartas Vão estar maravilhosas Nossa mano Eu vou jogar No sábado Sistema de cartas No domingo Eu vou Sem meme Sem meme Sem meme Ó Aqui ó Eu devo fazer live No YouTube Esse domingo Dia 4 Então dia 10 Eu vou cobrir O sistema De cartas Aqui Dia 11 Nossa Eu vou estar livre Dia 11 Eu vou passar O dia inteiro Farmando carta Nossa senhora O dia inteiro Batalhando contra o NPC Vai ser muito legal Mano Ô Eu tô Bem Bem Ansioso Eu acho Que Eu espero Sinceramente Que eles lancem Mais personagens Só né Porque Poxa Eu quero Eu quero Carta da Mexilhã Eu acho Que eles vão Lançar com o tempo O mago Kekin Ele me quebrou E ele dá dano Em área É Meu querido Mago Kekin Mago Kekin Brabo Né mano Essas cartas Aqui de monstro Será que a gente Vai poder usar Elas também Ou será que Só os NPCs Vão usar elas Porque não mostrou Em nenhum momento Elas Ah mostrou sim Mostrou sim É a gente vai poder usar sim Vai poder usar Eles estão Aqui eles estão No nosso lado do campo A dama do espelho O cenide Nham 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 Não Assim Assim Ah chat Sem querer questionar Uma coisa básica Mas Um jogo de carta Mundialmente conhecido Muito famoso Muito famoso Em Em sumero Né Todo mundo joga em sumero Os bandidos de sumero Jogam E tem uma carta da Diona Uma carta de uma Criança gato De bondestade Que ninguém conhece É eu jogo essa Criança gato aqui Essa Essa lore De ter cartas De personagem No jogo É meio É meio bizarra De explicar Tá ligado Jogo a criança Porque tem uma Carta Teria uma carta Da Colley Sei lá bicho É uma boa pergunta Segue o roteiro Ela é dona Do local de carta Hum Entendi Nossa 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 Interessante Interessante Porque teria uma Carta da Shinya Porque ela é uma Estrela do rock Ok Ela é uma estrela Do rock Mundialmente conhecida No meu coração Imagina a Shinya Será mais difícil De pegar Ah não vai Eu acho que No caso Provavelmente Eles vão ter Updates Com novas cartas Vai ser tipo Bully E o sistema De pesca Eles vão adicionando Updates Com mais material Ao decorrer do tempo Mas enfim É isso né TCG Maravilhoso Tô ansiosaço Pra ver Vamos 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 aguardar Mais uma semaninha No meu caso Infelizmente Uma semaninha e meia Mas vamos ver Vamos ver Vamos O que vem Vamos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho